Quando alguém me diz para estar quieta Sinto logo que devo mexer-me E sempre que era para estar calada Levantei-me e falei Nunca fui de aceitar que as coisas são com moção Nem visto roupa que faça com que desapareça Nunca fui de ir por onde os outros vão E saio à rua não sabendo bem a direção Eu não concordo que eu quero e faço do que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Eu durmo com quem eu quero e faço do que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Eu durmo com quem eu quero Com quem eu quero Quando sei que não vou porque não posso ir O que deve ser feito em mim não faz sentido Se os filhados caírem na rua quero estar nua Nada a esconder, nada a proteger Sou o que tu queres e não queres ter Aquilo que odeias e temos perder E todas as coisas que possas dizer Não vão convencer Eu durmo com quem eu quero e faço do que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Com quem eu quero 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 e faço o que me apetece Com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero e faço o que me apetece Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Tchau, tchau, tchau Vou ser o dia em que te acorde e a noite adormecer-te Vou ser o mar que tu respiras para poder tirar-te É que quem se oferece assim não tem medo De ser aquilo que sonhou em segredo Você planta na varanda e tu vens regar-me Você acorda na garganta e tu vens cortar-me É que quem se oferece assim não tem medo De ser aquilo que sonhou em segredo É que quem se oferece assim não tem medo De ser aquilo que sonhou em segredo Você é o teu espalho 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 No barbeiro os homens leem o jornal Na calçada filhos voltam a seus pais Na parede o andai-me segura A velha casa nas pernas elegantes Saias ajustadas Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade No espelho caras velhas olham na frente Na memória vidas ultrapassadas No trânsito os veículos murmuram um baixo No cruzamento alguém confunde a prioridade Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade Na cidade a vida corre normalmente Na cidade é com normalidade No plug of急-totor ao jantar Na cidade é com normalidade Na cidade é comermind Legenda por Sônia Ruberti 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 Pergunta a quem quiseres Quando saio à noite faz-me sair De mim até perder O pudor tem medo desse veneno Que tomo porque quero Afastar essa voz que me diz que não E poder ser Fluxo de flores que sai do centro da tela Sentidos a voar no escuro do fundo do mar Que se abrem descriando a mais bela passarela Onde te vejo chegar? Fluxo de flores que sai do centro da tela Sentidos a voar no escuro do fundo do mar Que se abrem descriando a mais bela passarela Onde te vejo chegar Ah, eu gosto de me divertir E não me vou esconder Quando passo a rua faz-me passar Um muro e arriscar A sorte não deixa que fique só E levo toda a gente Mas há só uma cara nessa multidão Com o que quero ser Fluxo de flores que sai do centro da tela Sentidos a voar no escuro do fundo do mar Que se abrem descriando a mais bela passarela Onde te vejo chegar? Fluxo de flores que sai do centro da tela Sentidos a voar no escuro do fundo do mar Que se abrem descriando a mais bela passarela Onde te vejo chegar? Pergunta a quem quiseres Onde te vejo chegar? Onde te vejo chegar? Onde te vejo, monja? Pergunta a quem quiseres Onde te vejo chegar? Onde te vejo, monja? Onde te vejo chegar? Amém. Não sei se me vou embora Ou se agora devo ficar Não sei se acordar agora Quando não há nada para olhar O dia acontecer lá fora E eu não tenho nada para dar Ficar e perder a hora Acho que encontrei um lugar Onde me posso esconder? Onde me posso esconder? Onde me posso esconder? Onde me posso esconder? O dia acontecer lá fora E eu não tenho nada para dar O dia a acontecer lá fora E eu não tenho nada para dar O dia a acontecer lá fora E eu não tenho nada para dar O dia a acontecer lá fora Acho que encontrei um lugar Onde me posso esconder Onde me posso esconder Onde me posso esconder Onde me posso esconder Mas há outro lugar que espera por mim Um sítio no futuro com lugar marcado Só sei que não consigo continuar aqui Que mais chega a mais tarde, vou para outro lado Quando há outro lugar que espera por mim Um sítio no futuro com lugar marcado Só sei que não consigo continuar aqui Que mais chega a mais tarde, vou para outro lado Onde me posso esconder 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto